oi meninas tudo bem com vocês então a blanca está dançando hoje eu já fiz almoço e vou mostrar pra vocês o cardápio que fiz hoje porque como eu disse vocês ontem e eu tô entrando numa dieta para perder uns quilinhos então vou mostrar pra vocês o que eu fiz hoje com meu marido de legumes eu vou me alimentar só de legumes suco verde e só de legumes suco verde e eu vou conseguir perder peso assim porque já fiz uma dieta um tempo atrás e eu consegui perder 10 quilos com essa alimentação aí eu tomo leite desnatado tal e aí eu consigo perder peso como não poderia faltar a participação da blanca que a blanca está muito feliz da vida hoje quer dizer todo dia está feliz da vida né mas hoje ela tá no 220 então meninas é hoje eu tô fazendo todos os legumes legumes e verduras que meu marido está me ajudando a fazer ele está fazendo espinafre aí eu fiz couve-flor vagem esse aqui é o que mesmo brócoli brócoli cenoura e couve-flor então eu faço um prato cheio só disso só dessas 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 desses legumes e verduras e aí junto com o suco verde que eu tomo tomo três vezes por dia aí eu consigo perder peso olha meninas meu prato é esse só tem um pouquinho de arroz um pouquinho de feijão e o resto é tudo legumes então eu posso comer à vontade posso comer tranquila que não não vai aumentar só vai diminuir o peso então eu vou comer bom meninas eu soltei meu cabelo com um batomzão vermelho da hora e eu tô saindo pra rua tomar um solzinho encontrar com a minha mãezinha que minha mãezinha já está me esperando então vou passear um pouquinho e depois eu venho contar se eu comprei alguma coisa ou se aconteceu alguma coisa diferente eu não vou gravar dentro do carro porque já vi que gravar dentro do carro não dá certo o som sai legal fica complicado e aí fica muito chato tem que ficar com uma legenda vocês não entendem o que eu falo gente ontem eu fui fazer suco verde eu cortei meu dedo no liquidificador agora estou com o curativo da barbie da minha filha nunca uso liquidificador quando uso eu corto o dedo mas está tudo bem hoje eu vou comprar band-aid e aí eu coloco sem um pedaço no meu dedo eu não tô podendo tirar esse band-aid por nada dói pra caramba mas é isso aí até daqui a pouco bom meninas tô chegando ao final desse vlog eu corri a tarde toda não tive tempo de gravar eu saí com a minha mãe pra fazer umas comprinhas pra ela e quando eu voltei tinha mais coisas pra fazer o problema na caixa d'água teve que ser chamado o encanador mesmo ele tá pra chegar aqui daqui a pouco e meu marido foi buscar a Blanca então é isso esse foi o vlog que deu pra fazer hoje eu espero que vocês tenham gostado eu tive que correr na rua tive que andar muito hoje na rua e quando eu cheguei aqui em casa estava morta tive que arrumar a cozinha que eu deixei toda bagunçada quando eu saí e é isso se vocês gostaram do vídeo clica no joinha e se inscreve aqui no canal pra que vocês possam ver mais vídeos meus então é isso meninas eu termino por aqui um beijo pra vocês e fiquem com Deus e não se esqueçam vocês nunca estarão sós vocês sempre vão estar com Deus e Jesus um beijo até o próximo vídeo tchau tchau